Boa tarde, agora 13 horas e 46 minutos. Eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias 1ª edição. A gente começa falando sobre a próxima audiência pública territorial do Plano Diretor. A comissão especial da Câmara, criada para acompanhar as discussões, vai se reunir com moradores da área de Planejamento 3.7 na próxima segunda-feira, dia 8. A área de Planejamento 3.7 reúne 15 bairros, entre eles Moneró, Jardim Guanabara e Cidade Universitária. A audiência começa às 18h30 e será realizada no auditório da Subprefeitura das Ilhas. O Plano Diretor é uma lei complementar que define os instrumentos de planejamento urbano para reorganizar os espaços da cidade e garantir a melhoria da qualidade de vida da população. Ele é revisado a cada 10 anos. A Prefeitura vai realizar este mês uma série de ações de incentivo ao aleitamento materno. Mariana Rosadas tem os detalhes. Agosto Dourado é um mês de incentivo ao aleitamento materno e a Prefeitura do Rio vai realizar uma série de ações nas unidades de saúde. Uma delas é o Amamenta Rio, para incentivar o aleitamento e a doação de leite materno no Parque Madureira no fim do mês. O leite humano doado passa por um processo de pasteurização e todo o controle de qualidade para ser utilizado pelos bebês internados nas unidades neonatais. Além de ser o alimento ideal para os recém-nascidos, o leite humano promove saúde da criança e reduz o risco de diarreia, asma, otite e pneumonia. Pesquisas comprovam que a utilização do leite da própria mãe ordenhado ou de banco de leite aumenta as chances de recuperação de bebês prematuros ou doentes e que apresentam dificuldades para mamar no peito materno nos primeiros dias de vida. Segundo o Ministério da Saúde e a OMS, é importante a amamentação até os dois anos de idade ou mais e a introdução alimentar complementar após os seis meses de vida. O Parlamento Carioca aprovou um projeto que inclui a campanha Novembro Azul no calendário oficial da cidade do Rio. Veja como foi a sessão extraordinária desta quarta-feira com Simone Braga. Aprovado em segunda discussão o projeto de lei que prevê o tombamento provisório por seu valor histórico, social e cultural, o GQA Iate Clube na Ilha do Governador. O Parlamento também aprovou projetos em primeira discussão, entre eles o que institui o sistema de reutilização e reciclagem de resíduos da construção civil e demolições, o que institui a ação cultural O Jovem Poeta, que será desenvolvida nos meses de abril e maio de cada ano. O objetivo é incentivar e proporcionar experiências de autoria e protagonismo às crianças e jovens na valorização da leitura e da escrita. Durante a sessão extraordinária desta quarta-feira, os parlamentares aprovaram o projeto que inclui o Dia Municipal de Conscientização do Mutismo Seletivo no calendário oficial da cidade. Ele será celebrado anualmente no dia 31 de outubro. O Mutismo Seletivo é um transtorno psicológico caracterizado pela recusa em falar em determinadas situações e geralmente ele envolve pessoas tímidas, introvertidas e ansiosas. Esse transtorno ainda é pouco conhecido aqui no Brasil e começa quando a pessoa ainda é criança. Aprovados também em primeira discussão, o projeto que cria o programa Sorriso nas escolas da rede pública do município, o que prevê a disponibilização de livros de reclamações nas unidades públicas de saúde e o que inclui a campanha Novembro Azul no calendário oficial da cidade. A campanha, além de abordar a saúde de forma geral, trata do segundo câncer mais comum entre os homens, o câncer de próstata, que fica atrás apenas do câncer de pele. Veja agora alguns projetos que estão na ordem do dia desta quinta-feira. Um deles é o projeto que permite a utilização por veículos particulares das faixas viárias exclusivas para ônibus para embarque ou desembarque de pessoas idosas e ou com deficiência ou dificuldade de locomoção. Um outro dispõe sobre a presença obrigatória do profissional de fisioterapia nas academias de ginástica que tenham pessoas com doença ou deficiência. O parlamento vai discutir também o projeto que proíbe os estabelecimentos comerciais de exigirem o CPF no ato da compra como condição para atendimento ao consumidor. Ainda na ordem do dia, o projeto que cria o Programa Municipal de Iniciação Profissional no Setor Público. E também o projeto que cria, no âmbito da Câmara Municipal do Rio, o título de Mérito Esportivo Mestre Hélio Greice. Um patrimônio da arquitetura carioca se prepara para completar um século. Batizado com o nome de um ex-prefeito do Rio, o Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara Municipal do Rio, faz 100 anos em 2023. A história do palácio se confunde com a história do Brasil. No ano de 1923, em um cenário republicano, nascia o Conselho Municipal, um prédio que se destacava entre os pontos turísticos da cidade. Na época, o Rio era a capital do Brasil e a inauguração aconteceu na gestão de Alaor Prata, então prefeito do Distrito Federal. O Palácio Pedro Ernesto fica na Cinelândia. Quando inaugurado, a praça era totalmente diferente. A Cinelândia tem esse nome porque aqui tinham várias salas de cinema. Bem em frente à Câmara passava o bonde. Hoje, com as inovações tecnológicas, o meio de transporte é o VLT, movido à eletricidade e com emissão zero de poluentes. O projeto do prédio é do arquiteto Heitor de Melo, que morreu antes do trabalho começar. Foi então que Arquimedes Memória e Francisco Couché entraram em cena para dar continuidade. Com o estilo arquitetônico eclético, devido à mistura de elementos e concepções de estilos, o prédio começou a ser erguido em 1919, mas foi inaugurado somente em 1923. Na ocasião da construção e também da inauguração do Palácio Pedro Ernesto, havia em curso um projeto de ampliação das áreas da cidade. E a fachada desse edifício guarda algumas características típicas dessa época, né, professor? A ideia desses prédios, dessa arquitetura eclética, que era muito bem detalhada, muito bem trabalhada, Elas tinham a função de criar uma arquitetura que passasse por séculos, entendeu? Que os arquitetos tinham uma preocupação muito racional, de se fazer o belo. O belo, muitos definem, né, há muitas definições. Mas ele se torna eterno, porque até hoje ele é admirado. A obra teve um custo altíssimo. Foram investidos 23 mil pontos de resto, o equivalente a mais de duas vezes o preço da construção do teatro municipal. Por isso, recebeu o apelido de Gaiola de Ouro. Esse prédio espera o orgulho que os poderes públicos tinham de administrar esta cidade, que era a capital do Brasil. Não esqueça que em 1922, estavam celebrando o centenário da independência. Então, havia um reforço muito grande da nacionalidade, do que era nosso, do que era brasileiro. Ao mesmo tempo, erguiam-se vozes contestadoras. Você tem a fundação do Partido Comunista em São Paulo, em março de 1922. Você tem a revolta do forte de Copacabana, no dia 5 de julho, das classes médias contra o governo. E você tem a Semana de Arte Moderna em São Paulo. É nesse meio, nesse cadinho, entre a afirmação de uma nacionalidade, de uma vontade de ser brasileiro, de um desejo de mudança, que surge essa Câmara. A Câmara Municipal ocupou o prédio de 1923 a 1937. Com o golpe decretado por Getúlio Vargas e a instalação do Estado Novo, o poder legislativo foi dissolvido. O espaço ficou interditado. Só em 1946 foi reaberto e reocupado pelos vereadores. Com o fim do Estado da Guanabara, em 1977, o prédio voltou a ser sede da Câmara Municipal. Mas um pouco antes, em 1974, o deputado estadual Gama Lima apresentou o projeto para dar o nome ao local de Pedro Ernesto. Pernambucano, médico, ele atuou com destaque na Revolução de 30. Foi o primeiro eleito na cidade, em 1922. Ele foi um dos prefeitos mais queridos. E é lembrado até hoje. Era um prefeito que levava visitantes às favelas, prestigiava o samba, sendo um dos primeiros a ir em desfile de escola de samba, subia morro sem problema nenhum. O interior do palácio é rico em detalhes e obras de arte, como um maravilhoso vitral representando alegorias à bandeira e à república e um mural de 50 metros quadrados, pintado por Eliseu Visconti, homenageando os trabalhos do município do Rio. Neste mesmo pavimento, ainda se encontram diversas peças em bronze. Um dos locais mais importantes é o plenário, local onde são decididos os grandes problemas relativos à cidade. Chama muita atenção, claro, a alegoria de fundação da cidade, a abóbada com esse vitral representando a república. E o que mais, professor? Há muitas outras descobertas, né? Esse é o interessante dessa arquitetura, né? Os vários elementos que você vai percorrendo com os olhos e vai descobrindo. Na sala inglesa, ao lado do plenário, encontramos o patriarca da independência, José Bonifácio, pensando o Brasil, na tela de Eduardo Sá. A Casa do Povo, que é como a Câmara Municipal é conhecida, não tem apenas riquezas artísticas e arquitetônicas. Criada em 77, a biblioteca possui uma vasta documentação da cidade e do legislativo. Mas a Câmara também pensa no presente. Os portões do Palácio Pedro Ernesto foram abertos para ações sociais, como, por exemplo, doação de sangue e para vacinação contra a gripe e a Covid-19. Se tornou um ponto avançado de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde. A ação mais recente foi o recebimento de donativos para as vítimas da enchente em Petrópolis, que matou mais de 230 pessoas no começo de 2021. Em uma ação pioneira, a Câmara Municipal se tornou o primeiro prédio público do país, lixo zero. Isso quer dizer que mais de 90% dos resíduos produzidos aqui foram destinados a compostagem ou reciclagem. É um exemplo muito importante, não só para a cidade, mas para o Brasil. É o primeiro prédio brasileiro certificado lixo zero. O Palácio se prepara para a grande festa que será o centenário. Uma peça teatral, retratando, mostrando a casa e também falando sobre os fatos importantes que aconteceram aqui. Muito legal. A primeira edição do Câmara Rio Notícias termina aqui. Outras informações em Câmara.Rio, nas nossas redes sociais em arroba Câmara Rio e na segunda edição do Câmara Rio Notícias às 19h40. Obrigada pela companhia e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto